Bom, muita gente aproveitou a manhã de ontem para conhecer melhor a estrutura da base aérea de Belém. Na programação Portões Abertos 2023, o público pôde ver aeronaves históricas, apreciar sobrevoos, exposições de carros antigos, além de atrações regionais e culturais. O público conheceu a exposição de aeronaves históricas e apreciou vários sobrevoos. O Cleison aproveitou o evento para curtir com a esposa e os filhos. Uma programação muito interessante, que está no nosso cotidiano, mas que não está aberta todo dia para nós verificar as crianças, que apreciam bastante as aeronaves. Dona Cláudia e a família também participaram da programação. É muito bom trazer as crianças para conhecer, que às vezes as crianças são curiosas. No local, houve ainda a exposição de carros antigos, uma oportunidade para resgatar memórias afetivas. Relembrando do carro do pai, do carro do avô, entendeu? E é um evento familiar, como você vê aqui, é um evento de família. E a associação é isso, é família, são pessoas que são engajadas em manter essa cultura, cuidando do carro, conservando, que é um patrimônio também, né? A programação Portões Abertos 2023 acontece em todo o Brasil, realizada pela Força Aérea Brasileira. A iniciativa é uma oportunidade para o público conhecer um pouco do trabalho dos militares. A Base Aérea de Belém faz parte da Força Aérea Brasileira e abrange os estados do Amapá, Maranhão e o Pará. A oportunidade da população está interagindo com os nossos militares, com as nossas equipagens, conhecer um pouco das nossas aeronaves, conhecer um pouco da missão que a Força Aérea realiza. Tudo foi pensado de maneira a aumentar essa participação, essa interação com a nossa população.